A desconfiança entre os brasileiros prejudica consideravelmente a economia do país. A avaliação é de uma pesquisa realizada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que o Brasil é o país da América Latina com o pior nível de confiança entre os cidadãos. O próprio banco usou um famoso desenho animado para exemplificar a situação. Nos desenhos, Charlie Brown sempre desconfia que Lucy não vai segurar a bola direito. Você vai tirar a bola e eu vou ter que cair de costas no chão de novo. Charlie Brown, você acha que eu puxaria a bola num jogo importante como este? Mesmo assim, dia após dia, ano após ano, ele confia. Deve ser verdade, né? É um jogo muito importante. Acho que ela não ousaria tirar a bola. O exemplo do desenho de Charles Schultz é usado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em um estudo mundial sobre confiança. Na vida real, quando as pessoas acham que as outras vão se comportar como a Lucy, a sociedade, de modo geral, sofre. Isso afeta o desenvolvimento. Segundo o estudo, pessoas desconfiadas estão menos dispostas a se juntar a outras em busca de uma causa comum, realizar transações comerciais, contratar desconhecidos, pagar impostos ou pedir para os governos financiarem projetos de infraestrutura para construir um futuro melhor para seus filhos. Quando não existe a confiança que as pessoas acreditam que os outros vão agir como Lucy do desenho de Charlie Brown, a sociedade e os cidadãos sofrem, a política é instável, a qualidade das políticas públicas se deteriora, o crescimento econômico desacelera, a equidade social desaparece e o bem-estar individual diminui. Mas a desconfiança acaba piorando o resultado final da sociedade, trazendo uma vulnerabilidade sem dúvida maior do que aquela que a gente teria numa sociedade onde as relações se baseiam na confiança e não só se baseiam na confiança, como confirmam essa confiança ao longo do tempo. Segundo o BID, a situação é muito mais preocupante na América Latina. Menos de 13% dos latino-americanos confiam na maioria das pessoas. O número é ainda pior no Brasil. Não chegam a 5% dos brasileiros que acreditam uns nos outros. O porcentual está abaixo da média mundial e dos países ricos que integram a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na América Latina, o nível de confiança é superior em países com maior desenvolvimento econômico e humano. Uruguai está no topo, seguido pelo México, Chile e Argentina. O penúltimo colocado, ainda à frente do Brasil, é a Venezuela. Agora, no caso da América Latina em específico, essa desconfiança vem porque os regimes políticos dentro da América Latina sempre foram muito conturbados. Sem dúvida, a gente estaria num patamar melhor se a gente tivesse relações confiáveis, pessoas, indivíduos, firmas e governo que fossem mutuamente confiáveis ou que tivessem grau de confiança muito maior do que aquele que a gente vivencia hoje.